É, senhoras e senhores, acabou lá, né? Acabou o Corinthians e São Paulo, São Paulo e Corinha, Corinha e São Paulo, né? Itaquera, 2x1 pro Corinthians, um jogo bem fraco, um jogo bem fraco, não que eu tô falando isso aqui porque eu sou palmeirense, então Palmeiras, aliás, fez um jogo acho que até mais fraco que os dois, né? Conseguiu ser mais fraco que o São Paulo, foi eliminado, conseguiu ser até mais fraco que o Corinthians, o Corinthians conseguiu fazer dois gols em casa, coisa que o Palmeiras não conseguiu, então não é pro clubismo não, é que o jogo foi ruim mesmo, mas, né, o Corinthians conseguiu ali com o Renato Augusto, que é o que eles têm, nem o Roger Guedes jogou bem hoje, e o São Paulo com o Luciano, mas o assunto não é o jogo, né? Mas só falando rápido do jogo aí, 2x1 pro Corinthians, eu acho que o São Paulo, é que o Luciano, né? Eu vou falar sobre isso, mas o Luciano não joga o jogo de volta, e aí, cara, complicado, mas o São Paulo eu acho que tem condições de passar pro Corinthians mesmo com esse primeiro resultado negativo aí, mas a ausência do Luciano pode pesar. E o que eu queria falar aqui, o tal do dois pesos, duas medidas, exatamente isso. Primeiro, primeiro ponto, atitudes iguais, mas só um vai ganhar notinha da CBF, da Associação Portunista de Treinadores, vai ser xingado por comentaristas. Nunca foi tão fácil notar a diferença de tratamento, e tem palmeiras que ainda cai na pilha da imprensa, todo treinador só quer defender o seu, poxa aqui nosso, né? Do Mil Grau. Esse poxa aqui, essa imagem primeiro do Abel encarando o Caleri, essa imagem do Lucha encarando o Luciano, né? Muita confusão, e aqui o São Paulo chutando o microfone. Cara, infelizmente ou felizmente, né? As coisas, o mundo capota, né? Não gira, ele capota. Sempre vai acontecer igual depois, cara. Eu falei que quando foi o lance do Caleri, né? Que ele falou que era do Chogo, quando ele foi peitar o Abel. Eu falei, mano, é óbvio, é do jogo, tá certo. Só que quando... O tratamento é muito diferente, né? Eu duvido, cara, eu duvido que vai dar repercussão aí, ó. A gente postou aqui no Twitter também, ó. Teremos matéria amanhã sobre o Luxemburgo incentivar a violência doméstica com isso aqui, ou o time do Polvo tá liberado? Porque é isso, cara. O Corinthians, ele parece que ele tem licença pra fazer tudo, véi. O Corinthians, o cara... Mano, e o negócio não me incomoda muito, né? O Renato Augusto é o cara da hora, joga muita bola. Só que, pô, jogaram um tênis lá, o Rafinha tava indo entregar pra arbitragem, ele foi, tirou da mão do Rafinha e jogou fora. Óbvio, a imagem vai pegar. Mas, cara, caráter bem duvidoso. Porque por mais que você esteja ali defendendo o seu, que é certo, é certo, né? Independente se fosse o seu torcedor. Desarro, mano. Caráter bem duvidoso. Mas, né? Vamos ver os comentários aqui. Oi, STJD. Vai ter julgamento a respeito disso? Duvido. Esse aqui já falou. Não ligue nem seu contexto. Mas contra o Luciano, sou a favor do Lux. O Luciano é bem chato, né, cara? Lá é liberado. Pode apostar que não terá um comentário sequer. Não duvido que será manchetado pela imprensa como sangue no olho e vontade de vencer. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Luxemburgo mandando ele pegar o dele que tá apontado pro Shell. Vai ter quadro novo perguntando pro André Rizek aqui. É, Rizek gosta de ficar cagando a regra, né? Só quando o técnico é gringo. Esse faz parte do Clube do Milhão. Nenhuma linha faz parte do clima de um clássico. O time do povo é foda. Vamos ver se vai ser abordado esse assunto na Seleção Esporta TV amanhã com o André Rizek. O português incomoda. O Palmeiras ganhar incomoda. A mídia é extremamente clubista. Amanhã não veremos ninguém comentar nada sobre. Como o mundo do futebol dá volta. Esperando ver o que vão fazer. Não vai fazer nada, cara. Não vai dar nada. Não vai dar nada. Amanhã vamos descobrir que o Abel estava errado e fez o Lucha entrar na mesma que ele. É, vamos colocar a culpa no Abel. Como se o Lucha fosse tranquilo, né? Irmão, é mais fácil a mídia falar que o Abel incentivou isso aí. Críticas pra esse lado aí jamais. Pro mundo não gira. Ele capota. Milongueiro chutando microfone. Pofechão peitando e xingando o jogador. E o silêncio de redações Esporta TV, ESPN, Jovem Pan e sua bancada Tricas. Esperando a fiscal de sentado e postura falar algo contra o time do chefe. É, Lívia, né? Pô, moceno. Dá o salve aí. Solta a voz. Ó, marcaram ela aí, ó. Solta a voz aí, gente. Quero ouvir vocês, mano. Quero ouvir o que vocês têm pra falar. Porque do Abel vocês falam pra cacete, né? E o que eu queria falar sobre o Luciano é o seguinte, mano. É legal. O cara tem personalidade e tudo mais. Só que ele tava pendurado. Ele tava pendurado. Foi lá. Provocou a torcida. E, ó. Eu nem sou contra, tá? Eu sei que, pô. Se eu tivesse ali na torcida. Se fosse do Palmeiras e tudo mais. Eu ia ficar puto e tal. Mas eu acho que isso faz parte do futebol. O cara faz gol. A torcida tá xingando ele ali. Ele vai lá e xinga. Porque, mano. Não sei se você... Quem teve oportunidade no Alias de ficar mais perto do gramado ali. A torcida tem muito... E Itaquera também é próximo, né? Consegue xingar e os caras ouvem tudo. Então o cara vai ali e se travasa. Pra mim era pra ser normal. Só que a regra... A regra é que o cara vai tomar amarelo. É isso que eu falo. Pra mim seria normal. Mas não sou eu que faço as regras, né? Então o cara, quando ele é o jogador profissional. Ele tem noção disso. Aí o que ele vai? Ele vai lá e provoca mesmo assim. E ele provocando. Ele já tendo... Já estando pendurado. Ele agora fica fora do jogo da volta. Então por isso que eu falo. Legal. O cara tem... Tem personalidade. Ele odeia o Corinthians. Que ele saiu de lá também. Não sei exatamente porquê. Se é mais um negócio de ex mesmo. Mas assim... Legal. Fez o gol e tudo mais. Mas por fim o Corinthians ganhou o jogo. Vai precisar do Luciano pra caralho. No jogo de volta ele não vai estar, né? O Caleri saiu lesionado. Acredito que volta. Que vai demorar ainda esse segundo jogo, né? Lá no meio de agosto. Mas o Caleri acho que volta. Mas o Luciano acho que ajudaria pra caramba no Morumbi. E agora essa personalidade dele acabou atrapalhando, né? Então são dois assuntos aqui, né? Primeiro tá falando do Lúcio aí. Agora do Luciano. E também, tipo, mano... Imagina você ser um jogador palmeiras que tá pendurado numa semifinal e faz isso aí. E depois toma o cartão. Primeiro que a torcida ia cair matando. Mas a imprensa ia colocar o cara como o pior dos piores, né? Eu não li os comentários aqui no Insta. Vamos ver. Eu não sabia nem que existia associação de treinadores. Sem falar que se fosse a torcida do Palmeiras jogando as coisas no campo, eram cinco perdas de membro de campo. Mano, esquece. E Taquera, os caras... Daqui a alguns dias os caras vão pular lá dentro do campo. Lá vão chutar a cara de alguém. E não vai dar nada. Os caras fazem o que querem, mano. E ninguém vai falar nada. Mas para o Abel é um mimimi. Abel é muito... Deixa eu atualizar aqui pra aparecer os comentários. Isso que eu acho que a gente acabou de postar aqui, ó. Depois vem jornalista querendo menosprezar e ridicularizar o discurso de perseguição. Não importa o que o Abel fale ou faça. Vão tirar de contexto. Forçar a interpretação errada. Ridicularizar. Apontar o dedo e nomear. Se outros fizerem a mesma coisa, a mídia se cala. Porque veste uma camisa diferente. Isso é perseguição sim e acabou. Capaz de falar que o Luxemburgo foi influenciado pelo Abel? Mano, eu não duvido. Eu não duvido. Os caras fazem de tudo pra difamar o Abel. Simplesmente porque ele é o melhor treinador dos últimos tempos. E ninguém consegue engolir. O Muricy era 10 vezes mais grosso que a imprensa. E eu não vi essa repercussão toda. O foda é que o cara que se diz palmeirense falando com o Abel é errado. Quando ele se irrita, chuta o microfone, etc. É isso, mano. Eu já falei que... Eu não gosto. O São Paulo não chutou o microfone e esbarrou. Eu, mano. Eu não aprovei quando ele pegou o celular do cara. Quando ele faz coisas assim fora do campo. Mas ali, mano. Cada um defendendo o seu, velho. Ali é cada um defendendo o seu. Não tem jeito, mano. Mas é isso. Agora só falta sentarem na cadeira igual o Abel. Pronto. Então é isso, mano. Era esse debate que eu queria trazer aqui. O famoso dois pesos, duas medidas. Que a gente já vem falando aí. Já trouxe um vídeo até louco de São Paulino falando sobre isso. Mas vamos ver aí. Agora eu quero que você comente o que vocês acharam disso. E quem você acha que vai pra final aí. Corinthians ou São Paulo. Pra mim o que importa é quem ir perder, né. Isso é o que importa. Mas de qualquer jeito, quero que você deixe seu comentário. Se inscreve no canal aí. Tamo junto.